Foi assim, eu queria vir na novena hoje e a minha menina não queria vir. Quando foi no último dia, ela pegou e falou assim, mãe, a senhora não vai sozinha, que ela não gosta que eu venha sozinha. Aí eu falei, eu não vou estar sozinha, tem bastante gente lá que vai. Aí ela pegou e falou assim, mas a minha prima, que sempre vem comigo, que é a Vanusa, ela não veio. Aí ela falou assim, mãe, a Vanusa vai? Eu falei, ela não vai. Ela falou assim, então eu vou com você, então, mãe. A minha menina. Aí quando chegou ali, o Dora falou assim, vai lá, para pegar o nome para você e ser sorteado. Aí nós chegamos ali, a menina marcou o nome dela, mas marcou errado. Aí eu fui e falei para ela, Cauane, você vai ser sorteada hoje. Aí nós saímos e eu fui pegar a senha com ela para passar no terço do livramento, lá na sala. Aí chegou lá, eu queria vir para passar aqui na relíquia da Bernadette. Aí eu peguei e falei assim, se eu parcar aqui na sala do terço do livramento, não vai dar para mim passar lá na relíquia da Bernadette. Aí eu peguei e falei assim, eu vou lá primeiro e depois quando terminar, eu venho aqui. Quando eu cheguei ali, eu senti uma emoção muito grande ali, que eu acho que foi a Nossa Senhora que chegou em mim. Aí eu peguei e nós saímos para lá, lá para pegar o almoçar. Eu falei, olha que eu saí de lá, eu vou passar lá na sala do terço, né, da Briba na cabeça, que eu estava com a senha. Aí a minha menina falou assim, mãe, se a senhora for lá, a senhora for sorteada, a senhora não vai pegar o prêmio. Eu falei para ela assim, não, pode ir, que se eu for sorteada, você fala para eles que eu estou aqui. Aí ela pegou e falou assim, então eu vou. E ela veio e falou assim, eu não vou ser sorteada, você que vai ser. Quando eu cheguei lá na sala da Briba, que eles colocaram a Briba na minha cabeça, eu senti que ela ia ser sorteada. Quando eu cheguei ali, ela pegou o lugar para me sentar ali na frente, que sempre eu sentava para lá. Aí ela pegou o lugar para me sentar, cheguei lá e falou assim, a senhora a menina foi sorteada. Eu cheguei ali e não vi ela. Eu falei assim, eu vou lá procurar ela, que eu sabia que ela ia ser sorteada. Aí quando eu cheguei lá, ela falou assim, mãe, eu fui sorteada pela Briba. Uma salva de palmas, então.